Eu vim até mais um nada Pronto, gravando Boa tarde, senhores telespectadores Estamos aqui na empresa Acherventes Uma das maiores empresas de trilha do Brasil Se não do mundo Mostrando essa máquina Que foi feita por nós Funcionários da Acherventes Isso vai nos proporcionar Vários espetáculos Que vai ser sucesso na Bahia inteira Ontem já teve a grande partida Que foi o duelo Funcionário contra funcionário Os barrigudos Contra os barrigudos Do até esfia Como boca de vaca O pescador Agora estamos torcendo Para que no futuro Nós consigamos Contratar o nosso jogador Que é um jogador caro Que vem de lá nos Estados Unidos Diretamente para a Acherventes O nosso arquiteto mineiro O orelha gostoso Vai participar Ele vai participar desse jogo Também Vamos filmar aqui O estado Vai ser um dos maiores estádios Com a nossa participação Da excelentíssima Deputada estadual Se não no futuro Quem sabe a presidente Ela vai aguentar isso aqui Gramar direitinho Vai acertar Porque também você está olhando assim Está meio ondulada Um pouquinho só Mas vai estar de todo jeito Daqui a um ano Isso aí é o estado Que vai ser O futuro do Achaixia Então vocês ouviram Anderson Moral Repórter por um dia Aqui diretamente Do trio Achaixia